E aí pessoal que segue o canal Natureza em Foco Sobrevivência na Selva Hoje eu venho apresentar para vocês essa linda planta Linda porém perigosa, por quê? Porque aqui suas folhas tem uma ponta aqui, uma ponta bastante fininha, dura Isso aqui é um perigo, um perigo isso aqui em quintais onde tem crianças, olha só Olha só aqui ó, sua ponta, como é que é E dura, dura E aqui suas folhas aqui ó, cheias de espinhos aqui ó Olha só É uma planta aí que a mulher plantou aqui no terreiro, pequena Cresceu muito, olha só a altura dessa planta Olha a altura dessa planta Olha só Cresceu demais ó Olha aqui ó O que tem na ponta da folha Tem um espinho aqui Bastante duro Esse espinho Uma criança vem correndo aqui, bater o oio aqui Então a barriga pode até perfurar Tem aqui embaixo Tem embaixo aqui o espinho também A criança vem correndo aqui, esbarrar aqui ó Muito perigoso, furar a perna aqui Ou até mesmo o oio, a altura do oio aqui ó Isso aqui é a altura do oio né criança Olha só Olha que perigo Eu vou ter que estar apoldando aqui essas folhas mais baixas Deixar só essas altas aqui ó Deixar só as altas Vou ter que tirar essas baixas aqui Porque é uma linda planta Porém é muito perigoso isso aqui ficar no terreiro É muito perigoso mesmo Porque onde tem criança que brinca correndo aí Ou pode vir correndo esbarrar nessa planta aqui Aí já era ó Vai ser perfurada Olha só Olha só Olha só Não sei o nome dessa planta Só sei que bicho é É perigoso Olha só essa ponta aqui Olha É isso aí Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau